Vamos agora para a pauta de economia. As vendas de veículos no Brasil totalizaram mais de 3 milhões de unidades de janeiro a outubro deste ano, registrando um aumento de mais de 16% em relação ao mesmo período do ano passado. Em outubro, foram comercializadas mais de 452 mil unidades em todo o país. O Piauí, claro, também segue o ritmo. Vamos conferir mais detalhes. A venda de veículos automotores no país já somam 3,8 milhões de unidades no período de janeiro a outubro de 2024, o que representa alta de 16% quando comparado com o mesmo período do ano passado. Os dados são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores e concluem o aquecimento do comércio de veículos após a pandemia. A gente aqui teve um crescimento até bem acima do normal. A gente está com um crescimento chegando a 60% em relação a 2023, muito baseado nisso que a gente falou. Tecnologia, segurança e uma relação custo-benefício do pós-venda muito interessante que a Honda proporciona aos seus clientes. Você acredita que é um bom momento para quem quer investir no carro zero quilômetros ou quem sabe no seminô? Sem dúvidas. A gente hoje tem uma condição muito boa de relação a preço, condição comercial e taxas de juros. Hoje você tem condições de comprar o carro com entrada pequena, planos com pagamento facilitado. Então, realmente, para aquele cliente que deseja adquirir seu carro zero quilômetro, eu acredito que a hora é agora. Para este economista, a geração de empregos com carteira assinada no Brasil em curva ascendente pode explicar o volume de vendas. O acumulado dos últimos 12 meses, entre outubro de 2023 e setembro de 2024, supera a marca de um milhão de empregos formais, segundo o Ministério do Trabalho. As vendas de veículos no ano de 2024, que estão superando os dados de 2023, entendemos ser resultado de uma conjuntura econômica onde existem pessoas ocupadas, existem mais pessoas contratadas no mercado formal. Então, considerando que estamos em um nível de desemprego menor dos últimos anos, considerando que essas pessoas estão tendo renda e isso beneficia todas as cadeias produtivas, as atividades econômicas, então, naturalmente, existe a propensão para que as pessoas procurem consumir e, no caso, comprando veículos. Isso é resultado de uma conjuntura econômica, mesmo em um momento em que temos taxas de juros elevadas, onde os encargos para se financiar são maiores, mas isso é em decorrência desse cenário geral em que a economia do Brasil tem no ano de 2024. Houve um tempo em que o mercado de carros no Brasil era dividido basicamente entre duas categorias, os modelos hatches e sedã. Hoje, a venda dos SUVs, ou seja, carros utilitários esportivos, cresceu 85% no país e está entre a preferência dos brasileiros. Acredito que 80% do mercado esteja dentro desse público voltado para o SUV. E os motivos são inúmeros. Primeiro, a posição de dirigir é um carro mais alto, torna o carro que a pessoa tem mais confiança em poder fazer a sua condução. As nossas vias, que às vezes não oferecem as condições adequadas para a rodagem, estão buracos, valas, estão locais que têm um difícil acesso, que o SUV, por ele ser mais alto, vai poder proporcionar maior conforto ao cliente. E também, com o crescimento das cidades, algumas vias se tornam, às vezes, alagáveis no período de chuva. E também, com o carro mais alto, você vai poder transpor esses obstáculos com mais facilidade.